Tempo de Natal é tempo de solidariedade e de compartilhar amor com o próximo. E nós não podemos deixar de lembrar dos pets que nos trazem tanto amor. A Associação Amigo dos Animais de Nova Odessa começou a venda dos tradicionais panetones e chocotones para ajudar a entidade nesse período. E o Todo Dia veio conhecer um pouco mais desse trabalho de amor com os nossos amigos de quatro patas. Com quase 30 anos de atuação em Nova Odessa, a ANA é uma ONG que atua no município resgatando, cuidando e preparando os animais para um lar responsável. Mas com todos os custos e dificuldades para manter os mais de 500 animais no recinto, a Associação utiliza campanhas para ajudar com as despesas diárias, com a alimentação e bem-estar dos animais resgatados. Cadu Pinotti Jr. explica um pouco mais como ajudar a entidade neste momento importante. Agora a gente está com duas campanhas ativas de final de ano. O primeiro é o panetone, então a gente compra da fábrica da Bambini, que é muito conhecida regionalmente, e a gente revende para ajudar os nossos animais. Então tem vários pontos de venda, tanto Nova Odessa, Americana, lá nas nossas redes sociais tem todas as informações. E a gente pede engajamento da população mesmo para que compre os panetones, se deliciem e ajudem os nossos animais. A segunda campanha é das cantinhas. Então a gente faz como se fossem os animais, escrevendo um pedido para o Papai Noel. É a cantinha de Natal. Então eles pedem principalmente um lar. Então quem quiser adotar, conhecer mais os nossos animais, vai ser super bem-vindo. E também a gente pede doação de produtos, seja ração, sachê, produto de limpeza, o que vier no coração das pessoas para fazerem essa contribuição e ajudarem no nosso final de ano. Desde 2012, há ano, vende panetones e chocotones nos períodos festivos de final de ano e no período já comercializou mais de 5 mil unidades dos produtos. Algo que as pessoas já esperam para poder dar um Natal mais aconchegante aos animais. A gente está com muitas dívidas, muitas contas, são quase 500 animais. Hoje o nosso custo mensal do abrigo gira em torno de 50 mil por mês e o que a gente recebe de recursos da prefeitura é 22. Então todo o restante tem que vir de doação que não chega. É por isso que a gente tem que fazer eventos, rifas, vaquinhas, produtos para conseguir pagar as contas e manter a qualidade de vida dos nossos animais. A gente faz o possível dentro do nosso alcance, a gente faz além até e a gente recebe 27 mensagens de pedido de ajuda todos os dias. Então assim, a gente pensa, a Nova Odessa tem 62 mil pessoas, 62 mil habitantes. Se cada um doasse um real por mês, a gente quitaria as dívidas, pagaria as contas e a gente conseguiria fazer muito mais reformas, adaptações, ampliar as campanhas de adoção que é o que a gente precisa. Eles precisam de um lar. Animal no abrigo é transitório, é temporário. A gente resgata, cuida e ele tem que ir para um lar responsável, para uma família. É o destino dele para ter um lar correto, um lar, uma família para acolher, para ajudar, para ter essa felicidade também de um animal. Para pequenas quantidades, a pontos de vendas em Nova Odessa, na Agropecuária Duque, e em Americana, na Univete. Já as encomendas de grandes quantidades podem ser feitas via formular online, encontradas no link da bio do Instagram da entidade. Agora eu acho que final de ano, geralmente a população fica mais caridosa, então compre o panetone, acesse nossa cantinha, veja o pedido dos nossos animais, ajude como puder, mas ajude. Eu acho que isso que é fundamental. Então tem muitas formas de ajudar, como eu falei. Cada um pode ajudar como quiser, quando quiser. Então eu acho que isso que é importante, todo mundo ser um pouco mais solidário, olhar o próximo, seja um animal ou uma pessoa, e ajudar como puder. Eu acho que o animal em casa, falo por experiência própria, ele traz felicidade, traz afeto, traz carinho, traz mais harmonia para casa, para o ambiente. Quando chega a família, está todo mundo junto. Então eu acho que é só vantagem. Porém a gente tem que saber que é uma responsabilidade. Adotou é cuidar para o resto da vida. Vai ter gasto veterinário, com ração, ele vai dar trabalho, vai querer morder, é como se fosse uma criança. Então tem que ter cuidado, é uma responsabilidade, mas é benefício sem fim. Para um Natal mais feliz, ajudar é essencial. Seja comprando um panetone, realizando doações, ou até mesmo deixando a família mais completa com o animal em casa. Ajude sempre que possível e adote. Isabela Braz para a Rede Todo Dia. Agradecimentos para a Rede Todo Dia.